Olá, está começando agora mais uma edição do programa Redação Final, com um resumo do que aconteceu ao longo desta semana aqui no Parlamento Catarinense. Acompanhem com a gente alguns dos destaques de tudo o que foi discutido e aprovado nesta semana. Comissões definem roteiro da audiência pública sobre a reforma da Previdência. A Assembleia aprova entrega de notebooks a professores da rede estadual. Secretário da Educação apresenta planejamento para obras nas escolas estaduais. Aprovado o PL sobre uso de água da chuva em prédios públicos. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no Redação Final. O Plenário aprovou mais uma proposta para o reuso consciente de água aqui em Santa Catarina. É o projeto que obriga a instalação de sistemas de captação, armazenamento e utilização da água da chuva durante a construção ou reforma de prédios públicos estaduais. Estimular a utilização responsável da água e fomentar ações sustentáveis nas estruturas da administração pública estadual. Este é o objetivo do projeto de lei aprovado no Plenário da Assembleia Legislativa. A proposta, de autoria do deputado Ivan Nats, torna obrigatória a instalação de sistemas de captação, armazenamento e utilização de água da chuva durante a construção ou reforma de prédios públicos estaduais. Para o parlamentar, a decisão representa um importante passo para que o Estado faça sua parte e adote ações viáveis e sustentáveis quanto à utilização racional da água, tão importante diante da crise hídrica observada em todo o território nacional. Nós vivemos em tempo de questões ambientais perenes e a água é um instrumento que precisa ser preservado. O Estado exige do cidadão comum, até em leis federais, leis municipais e de próprias leis estaduais, que se instale em equipamentos que aproveitem, captam e aproveitem a água da chuva. E o próprio Estado, quando realiza suas obras, não faz isso. Então, a legislação vem a adequar essa necessidade. Daqui para frente, toda obra realizada pelo Estado de Santa Catarina ou grande reforma, obrigatoriamente exigirá a instalação de equipamentos que captem e preservem a água da chuva. E ainda falando de água, os deputados aprovaram um projeto de autoria do governo do Estado para o socorro para alguns municípios da região oeste. A proposta possibilita a transferência de recursos em caráter emergencial para sete municípios atingidos pela estiagem em 2020. O texto dispõe sobre a transferência de verbas em caráter emergencial a Bom Jesus do Oeste, Ipoaçu, Palmitos, Saltinho, Romelândia, Serra Alta e Sul Brasil, municípios que não receberam os recursos destinados ao combate aos efeitos da estiagem no ano passado em função do atraso na tramitação da documentação. Os recursos só poderão ser utilizados no atendimento das ações de combate à estiagem e os municípios deverão prestar contas no prazo de 90 dias após o recebimento. O projeto foi aprovado com uma emenda aditiva dispensando de outorga o uso de recursos hídricos pelas pequenas propriedades rurais. Esse projeto é um instrumento crucial para apoio aos municípios catarinenses que sofrem com a estiagem. Nós temos uma estiagem crônica no nosso Estado há vários anos e agora o governo do Estado tem um programa de transferência de recursos para armazenamento, captação e uso de água. Então esse projeto autoriza o governo a repassar recursos mesmo fora do decreto de calamidade pública, o que garante a esses municípios uma parceria muito grande. O projeto também desburocratiza o acesso do pequeno agricultor à lei da outorga do uso de recursos hídricos dentro da propriedade, o que torna menos burocratizado também o acesso à água e facilita aí o combate à estiagem, principalmente no Meio Oeste e no Oeste Catarinense. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou por maioria de votos a distribuição de notebooks para professores da Rede Pública Estadual de Ensino de Santa Catarina. É o programa Aprendizagem na Cultura Digital, que garante aos professores o acesso gratuito à internet, além dos notebooks que serão doados aos efetivos e emprestados aos professores ACTs. Os professores da Rede Pública Estadual de Ensino irão receber gratuitamente computadores portáteis acompanhados de acesso à internet. A proposta aprovada pelos deputados foi apresentada pelo governo estadual e institui o programa Aprendizagem na Cultura Digital. Conforme o projeto, os professores efetivos receberão o notebook na modalidade doação e ficarão responsáveis pela manutenção do equipamento. Já os professores ACTs, contratados em caráter temporário, receberão o computador em regime de comodato e o equipamento emprestado poderá ficar com eles enquanto estiverem em atividade nas escolas estaduais. A previsão do governo estadual é que 40 mil computadores portáteis deverão ser distribuídos aos professores da Rede Estadual de Ensino. Relatora do projeto de lei na Comissão de Educação, a deputada Luciane Carminati apoiou a iniciativa, mas reforçou que os estudantes também precisam ter acesso a esse tipo de equipamento. Hoje nós temos, segundo dados nacionais, 26 milhões de brasileiros sem acesso à web somente nas classes D e E. Nós temos 20 milhões de domicílios que não têm conexão à internet, principalmente afetando as famílias de baixa renda. Então, quando a gente olha os indicadores de acesso à tecnologia, por si só, nós já sabemos a importância que tem. A Comissão de Educação recebeu esta semana o ex-deputado e agora secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro. Ele falou sobre o planejamento da pasta para os projetos de reforma e construção de escolas em Santa Catarina. A Rede Pública Estadual de Ensino conta com 1.064 unidades escolares que precisam de manutenção permanente. Parte delas aguarda reformas estruturais ou ampliações e algumas precisam ser demolidas. De acordo com o secretário, 10% das escolas da rede estadual estão interditadas por falta de condições físicas com aulas no sistema remoto para não colocar a comunidade escolar em risco. O secretário informou que está reestruturando a área de infraestrutura escolar para agilizar o processo de licitação das obras. Nós focamos a licitação em infraestrutura escolar. Temos hoje, para você ter uma ideia, no nosso processo licitatório, 300 quase licitações em andamento entre pareceres jurídicos e licitações. E é esse o foco que vamos ter ao longo desse semestre de 2021 por determinação do governador, mas também pelo calor que essas condições estavam dando. A equipe técnica do secretário apresentou em detalhes o planejamento para os próximos meses. Segundo a exposição, já para este segundo semestre do ano, há previsão de abertura de licitações para a execução de 100 projetos de reformas e outros 150 para quadras poliesportivas cobertas. Fora, mais de 160 contratos em andamento e que podem ser acompanhados num novo site, chamado Projeta Santa Catarina. Outro avanço, segundo a equipe da secretaria, é que de 25 engenheiros para cuidar de toda a rede estadual de ensino, agora serão quase 60. Os novos profissionais foram aprovados em concurso e grande parte já está atuando. O secretário também garantiu mais agilidade para as pequenas manutenções do dia a dia e o pagamento das emendas impositivas dos parlamentares para obras em escolas estaduais. Outras ações que nós trabalhamos com o Ministério Público, conversando para dar agilidade, foram as atas de registro de preços para dar agilidade nas pequenas manutenções de serviços e nós estamos avançando de forma gradativa também nas emendas. Eu quero pedir, na verdade, desculpa por ser parlamentar e eu tenho que pedir desculpa em nome do governo. Desde 2019, nenhuma emenda parlamentar havia sido pago da educação. E acompanhe no próximo bloco. As três comissões que trabalham em conjunto definem roteiro da audiência pública sobre a reforma da Previdência. Comissões permanentes definiram as regras para a audiência pública sobre a reforma da Previdência dos Servidores Públicos do Estado, que será realizada no dia 19 de julho. Entre as diretrizes estão a definição de entidades que terão direito de fala e tempo de explanação. De acordo com a coordenadoria das comissões, a audiência pública deverá iniciar a uma e meia da tarde, com previsão de término, logo depois das seis horas. Os deputados que compõem as comissões permanentes de Constituição e Justiça, finanças e tributação, trabalho e administração pública, deliberaram sobre a dinâmica da audiência pública, que vai tratar da reforma da Previdência dos Servidores Públicos de Santa Catarina. Ela será realizada no dia 19 deste mês. Os presidentes apresentaram a lista de inscritos. Foram 63 instituições e pessoas. Na oportunidade, os deputados priorizaram a inscrição de uma fala por entidade a apenas instituições estaduais e delimitaram o tempo em 10 minutos. Também definiram que o Estado, por meio do Iprev e Secretaria de Estado da Fazenda, fazem as primeiras manifestações sobre a proposta da reforma. A audiência pública é uma prerrogativa para deliberar sobre o projeto de lei complementar e a proposta de emendar à Constituição, que tratam da reforma da Previdência Estadual, voltada para os servidores públicos de Santa Catarina. A matéria vai receber após a audiência pública as emendas e somente depois, no dia 4 de agosto, vai ser apreciada em plenário pelos 40 deputados. A Comissão de Constituição e Justiça acatou o projeto de emenda à Constituição, que visa alterar a fórmula de repartição do ICMS com os municípios. A proposta modifica as porcentagens mínima e máxima utilizadas pelo Estado para repartir a cota de 25% do ICMS que os municípios têm direito, na forma do fundo de participação dos municípios. O objetivo é que as alterações resultem em uma distribuição maior de recursos. Na prática, quanto mais forte for a economia de uma cidade, maior será a parcela de ICMS que ela vai receber. 16 das 20 maiores distribuições do valor adicionado estão concentradas em cidades da Grande Florianópolis e da região litorânea norte de Santa Catarina. Nesse contexto, a adequação promovida pela emenda constitucional demonstra-se proveitosa para Santa Catarina e propensa a promover um desenvolvimento mais equilibrado no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta semana a inclusão de mais grupos prioritários no plano estadual de vacinação. Além disso, a proposta que obriga a realização de testes de DNA em recém-nascidos para a detecção de atrofia muscular espinhal também teve a sua tramitação aprovada. Projetos voltados à saúde foram admitidos e devem tramitar a partir de agora. A não exigência de atestado médico para alunos da rede pública de educação básica que sejam vegetarianos ou veganos passou pela CCJ. Outra proposta aprovada trata da obrigatoriedade da realização de exame de teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detecção de atrofia muscular espinhal. Na nossa análise de constitucionalidade, nós asseveramos que não há ilegalidade que possa impedir o trâmite da matéria. Eu rogo aqui que a gente possa votar favorável para que esse tema possa ser discutido com profundidade na Comissão de Saúde. Por isso, o nosso parecer é favorável. Os deputados também aprovaram a admissibilidade da inclusão de mais grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. Um dos projetos inclui empregados e empresas de segurança e vigilância, prestadoras de serviço, aceio e conservação e de transporte de valores. O outro inclui os pais, tutores e cuidadores de pessoas com deficiência intelectual. O objetivo é proteger quem cuida de pessoas com algum tipo de síndrome. E daqui a pouco tem mais informações aqui no Redação Final. A gente traz detalhes sobre o InovaGovSC, a rede de inovação do setor público catarinense, que foi lançada nesta semana com a assinatura de acordo de cooperação técnica entre instituições estaduais. E foi aprovado nesta semana na Comissão de Pesca, o projeto que visa permitir que restaurantes e estabelecimentos congêneres possam adquirir pescados frescos diretamente dos pescadores artesanais e dos agricultores. A iniciativa deve agregar valor aos produtos e melhorar a renda destes profissionais, além da importância para a tradição cultural do setor pesqueiro no Estado. A proposta, que agora segue para a votação em plenário, teve como relatora a deputada Marlene Fengler. A proposição, ao facilitar o comércio do pescado obtido pela pesca artesanal e da produção aquícola pelos agricultores artesanais, direto aos consumidores, possibilita a esses trabalhadores escoarem sua produção de forma mais rápida e assim prover o seu sustento. Nesse sentido, eu observo que a medida visada pelo projeto de lei não contraria interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada nesse parlamento. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa aprovou uma série de projetos. Entre eles está o que institui a Rota Turística Vinhos de Altitudes de Santa Catarina. A relatora da proposta, a deputada Dirce Heiderscheit, apresentou uma emenda modificativa ao projeto. A alteração inclui os municípios de Campos Novos e Ibiã na Rota de Vinhos, que passa a contar com 31 cidades. A instituição da Rota Turística dos Vinhos de Altitudes de Santa Catarina atende aos anseios dos representantes dos municípios produtores de vinhos de altitudes interessados na expansão do forte potencial turístico da região da Serra e do Oeste de Santa Catarina, bem como, consequentemente, geração de empregos, rendas, oportunidades, as comunidades envolvidas. O fomento ao turismo e reconhecimento de cidades com características específicas foi tema da reunião. Os deputados que integram a comissão aprovaram três propostas nesse sentido. A primeira reconhece o município de Maravilha como capital catarinense e cidade das crianças. Trata-se de uma importante iniciativa que irá, por certo, atender a uma antiga reivindicação da comunidade maravilhense, visto que a titulação objetiva em Anás irá contemplar toda a trajetória histórica da cidade. As outras duas propostas reconhecem o Santuário do Louvor em Utuporanga como ponto turístico religioso do Estado e o município de Itapema como capital catarinense dos ultraleves. O colegiado deliberou ainda sobre assuntos relacionados à agricultura. O projeto, que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica, recebeu voto favorável dos parlamentares. A causa animal também esteve na pauta da comissão. As propostas que institui a política estadual de controle populacional de animais domésticos, a proibição de competições de corridas de cães e a que veda a realização de tatuagem e colocação de pírcens em animais com finalidade estética foram aprovadas. Entre outros assuntos, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou a realização de três audiências públicas, que terão como temas a prática de pedal à beira das rodovias, a autorização de doação de imóveis na cidade de Palhoça e, por fim, para tratar o projeto piloto Destinos Turísticos Inteligentes. Uma comitiva do setor de tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte apresentou no parlamento catarinense o sistema ELEGES, uma ferramenta de gerenciamento da atividade legislativa, totalmente digital, sem o uso do papel. O sistema será usado de forma gratuita em Santa Catarina por cinco anos. A ideia é dar mais agilidade e transparência aos processos legislativos. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte assinou um termo de cooperação no início do mês de julho com o parlamento catarinense e deverá aceder de forma gratuita conhecimento tecnológico através da ferramenta ELEGES, um sistema de gerenciamento da atividade legislativa totalmente digital em todo o seu trâmite, sem o uso do papel. Lá na Assembleia, já há mais de um ano que a gente conseguiu tornar ele 100% eletrônico, desde os processos que saem de dentro do gabinete, passando pelo plenário, comissões e retornando ao plenário para a deliberação final. Uma comitiva da área de tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte esteve visitando o parlamento catarinense. O grupo foi recebido pelo presidente Mauro de Nadal e acompanhou os trabalhos das comissões e as rotinas de tramitação processual da casa. Nós tivemos uma equipe da Assembleia Legislativa visitando o Rio Grande do Norte, em loco também, e esse termo de cooperação que nós firmamos vai permitir com que a gente consiga repassar a eles algumas expertise que nós temos aqui dentro do parlamento catarinense e, por outro lado, também buscar todo esse sistema de inovação que eles já têm implantado, já com toda a prática de operacionalização deste sistema para dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. De acordo com o coordenador de gestão de projetos, desde a criação do sistema no Rio Grande do Norte, a participação parlamentar e popular vem aumentando em relação aos projetos apresentados. O prazo de vigência do ELEGES em Santa Catarina é de cinco anos. Com esse sistema a gente conseguiu, desde o início dele, tornar ele 100% transparente e público. Todo documento que é iniciado dentro do processo legislativo, ele já está aberto a qualquer um que tem acesso. Além da presença também que aumentou, a gente conseguiu mensurar esses dados eletronicamente. Inova Gov SC, a rede de inovação do setor público catarinense, foi lançada nesta semana com a assinatura de acordo de cooperação técnica entre instituições estaduais. Assembleia Legislativa, Poder Executivo, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Santa Catarina vão se unir para compartilhar experiências e promover ações para transformar a gestão pública. O lançamento oficial do Inova Gov Santa Catarina, que reúne poderes como Governo Estadual, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público, traz uma virada de chave na inovação e tecnologia em território catarinense. A proposta é fomentar a execução de projetos e práticas para a esfera governamental. A possibilidade de integrar ainda mais órgãos e poderes faz com que as nossas ações, tanto de transparência, quanto de cada competência constitucional de cada órgão, seja controle, enfim, efetividade na entrega para o cidadão catarinense. Nós acreditamos que não são órgãos e poderes que ganham com essa junção de ser inovador, de identificar nos órgãos e poderes o DNA do catarinense, que é um DNA inovador, mas ganha o cidadão. Os representantes dos órgãos parceiros destacaram a importância da parceria e os resultados que a ação conjunta vai trazer para quase 7 milhões de catarinenses. Atuar com empatia e colaboração, a partir das necessidades, com foco nas pessoas, entregar serviços públicos que tenham valor agregado para a nossa sociedade, prevenir riscos e melhorar o gerenciamento dos recursos públicos, ter vontade de mudar, possibilidade de mudança e atitude para tanto. É criar também e implementar novos processos e métodos de gestão com base nos valores da integridade, da transparência, da eficiência, da eficácia, da efetividade e também, com isso, exercer liderança. Santa Catarina é hoje uma referência mundial em inovação, inovação tecnológica, inovação aberta. Então, é preciso que a administração pública possa também se aproveitar de toda essa expertise, de todo esse valor agregado para transpor esses ensinamentos à iniciativa pública, ao setor público e, com isso, nós conseguirmos alcançar uma melhoria contínua dos nossos processos e uma aproximação, uma interlocução mais facilitada, uma aproximação com a sociedade e resultados cada vez mais concretos e sintonizados com as necessidades de quem está na ponta. O descortinamento de novas práticas, especialmente para promover a solução de conflitos com efetividade, que é uma missão do Poder Judiciário, exige, assim, uma atuação conjunta com os demais poderes, com os demais órgãos públicos e com a sociedade em geral. Não por acaso, o aprimoramento das relações interinstitucionais foi expressamente inserido no mapa estratégico aprovado recentemente pelo Poder Judiciário catarinense. O alcance deste objetivo ganha impulso, portanto, quando encontra um ambiente integrado de inovação, que transcende o trabalho isolado do Poder Judiciário. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina também tem adotado nas mais diversas áreas, na comunicação, na gestão administrativa, seja qual for, o parlamento catarinense já colhe frutos por aplicar as tecnologias para agilizar o atendimento e melhor eficiência no trabalho aos catarinenses. Muito embora cada uma das instituições participantes do InovaGov busquem nas iniciativas inovadoras também uma redução de custo, a desburocratização da máquina, a celeridade na prestação dos serviços, é certo que diversas são as missões de cada um dos poderes, mas em que pese cada um dos poderes possuírem missões distintas é o trabalho cooperado dessas instituições e a construção conjunta de ideias inovadoras que permitirá agregar valor ao resultado final de cada ideia. Eficiência, eficácia e efetividade à gestão pública são diretrizes previstas na proposta inicial do InovaGovSC. O projeto foi comemorado até mesmo por André Tamura, um dos mais conhecidos incentivadores de novas tecnologias no Estado. Viajando pelo Brasil inteiro dentro desse tema, quando volto para cá e olho para o lado, meu Deus, isso aqui é realmente um Estado de excelência. E graças, certamente, ao trabalho de todos vocês que estão aí nessas instituições fazendo isso acontecer, acho que não vamos entrar em detalhes aqui nesse último ano, como isso foi difícil e como as respostas que vocês nos deram foram significativas. E o Redação Final dessa semana vai ficando por aqui. A gente se despede com algumas imagens que marcaram a semana no Parlamento catarinense. Os registros são dos fotógrafos da Agência L. Tchau, até semana que vem.